Oi pessoal, é a TV Leão, a nova cara da web, vamos rugir? Rugir de que jeito? Rugir desse jeito aqui, olha que coisa impressionante Você tá surpreso? Eu não, eu só quero saber onde é que foi parar essa mulher aqui ó Essa é a gata preta, gata preta é isso? É isso Cata preta, não é gata? É cata, é uma gata, cata preta É advogada de nove dos dezoito delatores da operação Lava Jato Que coisa louca, que coisa impressionante, hein? E olha, vou te contar uma coisa Enfim, a luz vai surgir Estão denunciando Luiz Inácio Lula da Silva Estão entregando Lula ao Ministério Público e à Justiça, à luz da Justiça Por enquanto, atenção, nada é comprovado Estão comprovando ainda as denúncias feitas por um dos melhores amigos do Lula Um executivo da OAS E entrega, inclusive, na revista Por que que o filho do Lula tá milionário Porque, você já deve ter noção, né? Eu não li ainda, eu não li ainda Eu só estou impressionado Como hoje é terça-feira Eu acho que a gente tem que mais é que ler E eu vou explicando pra vocês de acordo com o que eu vou lendo aqui, tá certo? É lamentável o que está acontecendo Como lamentável também, o envolvimento do Romário Romário que sobe na tribuna lá, esbraveja e não sei o que Meu amigo Romário, é o Romário Só que eu acho o seguinte Muita gente agora vai detonar o Romário, né? Cadê agora o Romário? Estava aqui todo o tempo e agora eu perdi o Romário Muita gente vai detonar o Romário Diz que ele tem uma conta na Suíça De quase um milhão e meio de dólares De quase um milhão e meio de dólares Só que eu estava vendo a conta do Romário Ele disse que esqueceu de fechar a conta Ou fechou todas as contas e não sei o que Só que o Romário tem um passado que condena ele Não, nem condena Tem um passado que julga ele como um mau pagador Diz que ele odeia pagar condomínio Diz que ele não gosta de pagar conta Esse negócio todo Então um outro apartamento dele pode ser penhorado pra pagar condomínio Ele falou, estava devendo um monte de dinheiro Um monte de dinheiro em condomínio Ele falou que ia pagar E aí tiraram a ação contra o Romário E agora ele está dizendo que a conta que tem no exterior É porque ele jogava, não se esqueçam Ele jogava futebol no exterior Ganhava um bom dinheiro E ele tem essa conta na Suíça De um milhão e pouco já faz algum tempo Tanto é que ele não Ele não Movimentou a conta Tá aqui ó Também tá na revista Veja dessa semana Tá aí Dá pra ver aí as continhas dele e tudo? O Romário E aqui tá o valor da conta Na Suíça Que um milhão e meio Dois milhões e cento e cinquenta mil dólares Dois milhões e cento e cinquenta mil dólares O problema do Romário de anunciar essa conta aqui Não é de corrupção nada Ele era um jogador famoso Ele ganhava bastante dinheiro Ele pode muito bem ter colocado o dinheiro lá Só que ele não declarou Meu Deus do céu Ele falou Não, eu tenho Ah, eu não lembro de ter fechado as contas lá Ele não declarou E também não tá falando quanto ele tá pagando de aluguel Nessa mansão que ele mora em Brasília De dez milhões de reais Tem alguém pagando o aluguel aí Ou ele não paga aluguel Sei lá E no Rio de Janeiro Ou ele anda também Aqui, ó O apartamento dele no Rio E o carrinho que ele anda no Rio Uma Ferrari Mas tá certo o baixinho, ué Tá gozando a vida Se o dinheiro é dele Se a condição de vida é dele Ele tem mais Nós temos que parar nesse Brasil De ter vergonha De ter as coisas Se a gente trabalha E declara E paga imposto Tem que ter as coisas mesmo É muito bom ter as coisas O que não pode É o que eu tô lendo aqui, né Lula? Hã? Amigos Ex-ministros e políticos Ligados ao ex-presidente Lula Estão sendo investigados No escândalo de corrupção Uma coisa o cara já falou já Esse amigo íntimo aqui, ó Léo Pinheiro Que era um amigo íntimo do Lula Uma coisa o Léo Pinheiro já falou Lula Também você não vai ficar surpreso Lula sabia Esse aqui é o Léo Pinheiro Amigo é um do Lula Que já delatou tudo Ele disse que o Lula já sabia De toda a corrupção da Petrobras Bom, se o Lula já sabia De toda a corrupção da Petrobras Ele e a Dilma Devem ser processados Por isso, né? Como é que um presidente da República Que representa a mim e a você Pra gerir bem os recursos Dos nossos impostos O meu e o seu dinheiro Fica sabendo de uma corrupção dessa E larga tudo Sei lá Algum motivo tem E nós vamos saber Através Evidentemente Do juiz Moro Através Da operação Lava Jato Mas tem que acabar logo, viu? Tem Zé Dirceu Zé Felipe Júnior Fernanda Haddad José Carlos Bomba Fernanda Haddad? Candidato escolhido por Lula Haddad Tornou-se prefeito de São Paulo Com a ajuda de alguns milhões de reais Desviados da Petrobras Grita a revista Veja Meu Deus do céu Tá queimando Rugir Romário, toma juízo, hein? Lula A César o que é de César Mais cedo ou mais tarde A gente sabia que isso ia acontecer Vamos deixar ele ver Rugir TV Leão é uma nova cara da web Globo Globo Globo